Olá, no Look Inside de hoje eu vou falar para vocês sobre a Tour Lite, a nova mochila da Deuter para hiking e trekking que acaba de chegar no Brasil. A linha Tour Lite está disponível em 4 tamanhos aqui no Brasil, 35 mais 10 SL, 40 mais 10, 45 mais 10 SL e 50 mais 10. Se você ainda não sabe o que é o SL, são as mochilas femininas da Deuter e eu vou deixar aqui na descrição um link que fala exatamente sobre isso, mostrando as diferenças e etc. Mas vamos aos detalhes dessa mochila. Eu falei que é uma mochila para hiking ou para trekking porque elas tem tamanhos intermediários que vão do 35 litros até os 50 mais 10 litros. Então a gente consegue fazer uma caminhada de 2 ou mais dias no estilo hiking, ou seja, não levando equipamento para camping, ou em um trekking em que a gente de fato vai levar equipamento para camping, mas um equipamento um pouco mais minimalista para caber em até 50 litros de capacidade. Essa mochila tem características bem interessantes e o conceito dela é para carregar cargas mais leves de até 15 kg. Ela tem uma capacidade de carga, como eu disse, de até 15 kg e uma transferência de carga que vai transferir aproximadamente 70% do peso para a cintura quando a mochila está bem montada e bem ajustada ao corpo. Bom, vamos às características da mochila. Olhando aqui pela parte da frente, a gente vê que é uma mochila bicompartimentada. Significa que ela tem um compartimento principal e esse compartimento é separado aqui na parte de baixo. E a gente tem acesso a esse compartimento por esse sistema de zíper aqui embaixo ou ao compartimento principal aqui pela tampa da mochila, pela parte de cima. Além disso, a gente tem esse bolso em stretch. É um bolso aberto que a gente pode usar para colocar um anorak, por exemplo, ou até um porta-mapas. Além disso, a gente vai ter aqui quatro pontos de fixação para o Helmet Holder, que é um acessório da Deuter para você fixar o capacete. Essa mochila também pode ser usada para quem vai escalar. Não para a escalada em si, mas quando você vai até a via de escalada num estilo mais expedição, em que você vai ter que levar mais equipamento. E nesse ponto você consegue fixar o capacete aqui do lado de fora para que ele não fique dentro da mochila, ocupando um espaço maior. Bom, continuando aqui na lateral da mochila, a gente vai ter um bolso. Esse bolso é em tela com um fechamento por elástico. Para colocar uma garrafa, por exemplo, as fitas de compressão laterais, a inferior e a superior. E aqui a gente tem o sistema de fixação da piqueta ou do bastão de caminhada. Aqui embaixo a gente tem o loop, que é justamente para a fixação da piqueta. E no caso do bastão de caminhada, a gente vai colocar a ponta dele nesses cortes que são feitos a laser. Então a gente tem a possibilidade de colocar até dois bastões de caminhada e fixá-los aqui em cima. Essa parte das fitas existe do outro lado, só que porta bastão de caminhada ou piqueta acontece só em um dos lados da mochila. Bom, olhando agora para a parte de trás, vou começar a parte de cima em que a gente tem um bolso. Esse bolso com fechamento de zíper na tampa, para colocar itens de acesso mais rápido. Eu gosto de colocar lanterna de cabeça, o meu gorro e luva, o kit de primeiros socorros. Então isso é gosto de cada um. Cada um organiza itens que precise acessar mais rapidamente. Essa mochila é compatível com o sistema de hidratação, então por dentro existe um velcro laranja para a fixação do sistema na mochila. E aqui no meio a gente tem a saída para a mangueira, que pode ser direcionada para um lado ou para o outro lado das alças da mochila. Bom, a mochila tem tampa telescópica, então a gente tem as fivelas aqui para aumentar a capacidade da mochila, ou seja, para fazer com que a tampa suba para atingir esses 10 litros a mais de capacidade. E aqui a gente tem o costado propriamente dito. Como eu disse, essa mochila é estruturada para uma capacidade de carga de 15 quilos. Ela tem uma barrigueira estruturada e tem um sistema que de fato projeta o peso para a cintura para que a gente consiga transportar esses 15 quilos confortavelmente. E quando a mochila está bem ajustada e o peso bem distribuído, ela consegue transferir até 70% do peso para a cintura. Bom, as alças são anatômicas, a gente tem a tira peitoral da mochila, ela pode subir ou descer de acordo com a necessidade ou com o tamanho de cada pessoa. E ela tem aqui no costado o sistema Air Contact. Ela cria um sistema de bombeamento que vai bombear o ar quente e úmido que se forma nas costas para fora e o ar de fora para dentro. Então isso vai fazer com que a gente tenha uma redução na transpiração em até 15%. Por serem mochilas já um pouco maiores, a partir de 35 litros, a gente vai ter um sistema de ajuste da altura das alças. Vai ser o sistema VariQuick que vai permitir que mais pessoas de tamanhos diferentes consigam utilizar a mesma mochila. Vale lembrar que essa mochila, assim como as mochilas da linha Air Contact Light, da Deuter, não vem com capa de chuva embutida. Isso é um acessório que você pode adquirir separadamente. Bom, se ficou alguma dúvida, é só mandar um e-mail para a gente no info.geartips.com.br ou deixar um comentário aqui embaixo. Um abraço e até o próximo vídeo!